Olá, queridos amigos, novamente aqui com vocês, como vocês pediram, estou fazendo um novo teste, bem divertido, mas que ao mesmo tempo vai te ajudar a se conhecer um pouquinho melhor, a entender um pouco as suas próprias ações e qual o significado, às vezes, de uma ação que parece ser tão inconsciente, principalmente naqueles movimentos que a gente faz no nosso dia a dia, onde a gente faz escolhas toda hora e a gente não pode, às vezes, pensar muito sobre elas, a gente vai no impulso. Então, esse teste você precisa fazer dessa forma, sem pensar muito, se colocar nessa situação, como se você estivesse vendo essa cena na sua frente, pensar rápido em quem você ajudaria primeiro. Então, dá uma olhada, pensa bem rápido, não tenta utilizar o teu lado racional, porque essas coisas acontecem rápido. Então, é ver como que você constrói as suas escolhas, o que que impulsiona as suas escolhas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns traços, né, da sua personalidade que você carrega através dessas escolhas. Então, vou dar mais um tempinho aí, olha, escolhe quem você ajudaria primeiro. Primeiro, e agora eu vou revelar, então, alguma dessas características que eu falei. Se você escolheu a pessoa 1, você é estável, racional, né, e uma pessoa racional, ela tenta definir as coisas. Então, o objetivo de uma pessoa racional, né, é olhar um quadro, analisar bem os fatos. Então, ela tendência a planejar a sua vida ao redor das suas necessidades, e não de coisas superficiais. Por isso, a mente, né, de uma pessoa racional, ela está sempre focada no presente, ela busca estar sempre no presente, ela analisa com muita profundidade. Respeita muito as questões de tradições, leva muito em conta as suas experiências, as coisas que já passou, para elaborar as suas escolhas. Quem escolheu a pessoa número 2 é uma pessoa empática. É uma pessoa que aprendeu e sente muito o que as outras pessoas sentem. Eu, por exemplo, vou revelar que a minha figura é a 2, e realmente eu sou uma pessoa muito empática, tendo a sensibilidade de sentir o que o outro sente, principalmente no campo emocional. Então, uma pessoa empática, ela consegue sentir, né, a energia ao redor, para com aqueles que estão perto dela. Geralmente, ela já passou por muitas decepções na vida também. Então, por isso, ela consegue compreender o outro, porque essas decepções que ela teve, faz a pessoa empática refletir muito sobre as suas emoções e entender, e querer que as outras pessoas não passem pelas dificuldades que ela passou. Tem uma mente aberta a novas opiniões, a novas perspectivas da vida. Tendência a ouvir todo mundo com muito respeito antes de julgar, e como eu disse, tem muita sensibilidade com o que as pessoas sentem. Mas o que a pessoa tem que trabalhar, né, quando é empática, é essa questão da sensibilidade, porque pode se machucar com muita facilidade. Porque é um ser muito aberto, né, tem tendência a ter o coração muito aberto para as coisas. Então, acaba, às vezes, se machucando com uma certa facilidade. Quem escolheu a pessoa número 3 é um líder nato. Tem habilidades naturais para liderança, não tem problema de ter essa posição de líder. E, exatamente por isso, tendência a atrair pessoas com visões semelhantes. É uma pessoa que faz planos para a sua vida e trabalha diariamente para isso. As pessoas admiram muito, tendência as pessoas a admirarem esse poder que essa pessoa, de alguma forma, tem de fazer essas escolhas com facilidade. É um pouco impaciente, né, também. Detesta apatia, pessoas lentas, devagar. Não é que detesta, mas incomoda de uma certa forma, porque são pessoas bastante rápidas para fazer uma escolha. Então, não entendem muito a dificuldade, às vezes, do outro de tomar uma decisão que, para ele, está muito clara. Geralmente, também, é uma pessoa que tem uma tranquilidade, como eu disse, para lidar com essas escolhas. Então, ela faz mais do que esperado, às vezes, mesmo em momentos, assim, difíceis, onde tem que tomar uma decisão, consegue fazer com tranquilidade. Tem a compreensão de que precisa tomar uma decisão e que precisa ser prático, que nada chega fácil, né, que se precisa trabalhar para se chegar naquele objetivo, que precisa se conservar valores, assumir responsabilidade por sua própria vida. Então, é uma pessoa prática, uma pessoa responsável. E quem escolheu a pessoa número 4? É uma pessoa extrovertida, otimista. Então, é uma pessoa que consegue enxergar as coisas de um ângulo que seja mais favorável, né? É uma pessoa que leva uma vida mais leve, ela é positiva, ela enxerga tudo com bons olhos. Raramente, ela se volta para o que existe de errado no mundo. Na verdade, ela não gosta muito de ficar ouvindo problemas, ela quer aproveitar bastante a sua existência. Então, aproveita todas as oportunidades da vida, ama se envolver em aventuras, gosta de adrenalina. Ficar preso entre paredes assusta essa pessoa. Ela encara as dificuldades da vida com tranquilidade. E ela entende que tudo na vida é temporário. Mas talvez tenha uma certa dificuldade, às vezes, em sim, envolver completamente com alguém. É uma pessoa que gosta muito da liberdade. E, como eu disse, ama muito essa questão de aventura, do desconhecido. E tendência a querer fazer escolhas que vão desafiá-la, que vão abrir seus horizontes. Então, essas são as características do número 4. Então, agora eu quero saber o que você achou desse teste. Se fechou com você, se não fechou. E compartilhe as suas impressões que você teve. Se fechou, se você se identificou. Esse teste eu achei bem interessante, porque ele caracteriza, como eu digo, as nossas escolhas rápidas que a gente faz. Sem entender o que nos impulsiona a ajudar determinada pessoa, tomar determinada atitude. Então, é bem interessante, né? Ele eleve como se fosse uma brincadeira bem divertida, mas que pode estar revelando sentimentos. E é interessante porque, às vezes, a gente também se transforma na nossa existência. Às vezes, a gente faz uma escolha em determinada fase da vida, que está envolvendo uma fase específica da nossa existência. E, às vezes, até as nossas escolhas mudam no desenvolver do nosso crescimento. E não só no nosso crescimento, a gente também é um ser emocional. Não significa, às vezes, que algumas escolhas que a gente faz, que parecem erradas, ou imaturas em determinado momento, significa que não estamos evoluídos, que não crescemos, que não somos maduros. Às vezes, tem a ver com uma fase, uma dificuldade emocional, com influências ao redor. Então, a vida, ela é uma metamorfose. E a gente está nesse mundo e recebe todas essas energias em volta. Então, a gente está sempre se modificando. E, na verdade, todos nós temos todas essas características, de alguma forma. Mas o interessante é entender, às vezes, o que nos impulsiona a fazer determinadas escolhas. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, dá uma ajuda aí no canal. Agradeço de coração vocês que me acompanham. Um grande beijo e até o próximo vídeo.